A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma turma de jovens se encontra a todos os fins de tarde na esquina da rua Felicíssimo de Alfonsim com a rua Flores da Cunha para andar de skate. No local, os jovens usam a calçada e parte da rua como pista. Com idades entre 14 e 16 anos, os jovens se arriscam dividindo o espaço com os carros. Eu ando desde os 12 anos, porque aqui tem o melhor chão e o dono da Arte dos Sabores deixa a gente andar aqui, aí é o melhor lugar que tem para andar. Os outros lugares, como ali mesmo, o cara já começou a chamar a polícia só porque a gente pulou a calçada dele, então aqui é o melhor lugar. Eu sempre ando na rua, não tem pista, aí não dá certo. O único lugar que dá é aqui na Fenda da Arte dos Sabores, que o cara deixa. Os outros tudo não deixam, falam que vão chamar a polícia e não dá para nós andar. Se tivesse uma pista, facilita bastante com o obstáculo da hora. Ia ter menos roubos, destroços, tudo, igual roubaram os pés do corrimão. Bah, seria bom mesmo. Para nenhuma gurizada estar andando na rua e ir se machucar ainda, com o carro pegar alguém. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.